Oi pessoal, está começando mais um Educação no Ar. No programa de hoje vamos falar sobre o FIES e empreendedorismo nas universidades. O MEC definiu um novo prazo para quem precisa renovar os contratos do FIES. O prazo para fazer a renovação de contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, para o segundo semestre de 2016 foi prorrogado para o dia 15 de dezembro. Até o momento, cerca de um milhão de estudantes fizeram a solicitação, mas de acordo com o MEC, um milhão e quinhentos mil contratos devem ser renovados e por isso o órgão decidiu ampliar o prazo. O investimento para que os aditamentos sejam realizados é da ordem de R$ 8,6 bilhões já garantidos pelo MEC. Os contratos do FIES precisam ser renovados todo semestre no site do CIS-FIES. O pedido de aditamento é feito inicialmente pelas faculdades. Em seguida, os estudantes devem validar as informações inseridas pelas instituições no CIS-FIES. No caso de aditamento não simplificado, ou seja, quando há alteração nas cláusulas do contrato, o estudante precisa ainda levar a documentação comprovatória ao agente financeiro para finalizar a renovação. Já nos aditamentos simplificados, a renovação é formalizada a partir da validação do estudante no sistema. Outras informações na página do MEC na internet. As universidades têm investido cada vez mais na formação de futuros empreendedores. Confira na reportagem. O empreendedorismo é uma ferramenta que pode ser usada para a concretização de ideias inovadoras e enfrentar o desemprego em momentos de crise. Por isso, levar esse tema para as universidades pode ser uma saída para incentivar cada vez mais os estudantes a serem protagonistas de suas carreiras. Um ranking realizado pela Brasil Júnior, que é uma confederação que reúne empresas de jovens de todo o país, mostrou as seis universidades que mais investem na formação empreendedora desses alunos. Para o ministro da Educação, Mendonça Filho, o país tem a necessidade de ter jovens formados com foco no mercado de trabalho. A gente tem, naturalmente, de formar pessoas para o mercado de trabalho, mas a gente deve sempre explorar a oportunidade de que as pessoas possam também empreender, criar o seu próprio negócio, inovar, desenvolver iniciativas onde ele seja protagonista como um líder empreendedor numa determinada direção ou numa determinada área do conhecimento. A Fernanda é aluna de administração e, graças ao incentivo da universidade em que estuda, ela já está trabalhando num projeto para criar a própria empresa. Para a estudante, essa formação promovida pela Universidade de Brasília vai mudar o futuro profissional dela. Eu consegui aprender muitas coisas que eu não aprenderia na graduação sem ter participado da empresa Júnior. Então, eu desenvolvi diversas competências que o mercado de trabalho requer. Eu decidi que eu vou abrir uma empresa aqui em Brasília e já estou com uma startup iniciando agora. Eu acredito que muitas coisas eu não teria conhecido se eu não tivesse tido essa oportunidade. Aconteceu em Brasília um seminário que reuniu autoridades internacionais para compartilhar ações bem-sucedidas na educação mundial. Confira. Ao participar da conferência Desafio Brasil, realizada no Rio de Janeiro pela Fundação Getúlio Vargas, o ministro da Educação, Mendonça Filho, explicou a importância da reforma do ensino médio no Brasil e defendeu o envio da proposta por medida provisória ao Congresso Nacional. Muitas pessoas se perguntam o porquê de uma medida provisória para encaminhar ao Congresso Nacional a proposta de reformulação do ensino médio. E eu até respondo de forma muito simples e objetiva. A medida provisória é um instrumento legislativo legítimo, democrático, constitucional, de 88, da Constituição Cidadã, não implica necessariamente em uma aprovação plena do texto, pode ser rejeitada parcialmente, alterada totalmente pelo Parlamento Brasileiro. Mas enfatiza duas pré-condições fundamentais, relevância e urgência. A relevância, para mim, qualquer matéria que esteja relacionada com a educação é relevante e que signifique ampliação e melhora e avanço na área educacional é relevante. E urgência, eu considero sinceramente que se porventura você se deparar com uma sociedade que expulsa quase um quarto dos jovens do ensino médio brasileiro e que vive esse flagelo, que contribui para boa parte da violência que ocorre nas grandes e médias cidades do Brasil, por conta, inclusive, da não acessibilidade a uma educação pública de boa qualidade, eu considero isso absolutamente urgente e necessário. Ensino médio é mais flexibilidade, mais foco numa base nacional comum curricular, muito se espalhou sobre exclusão de matérias como filosofia, sociologia, o que seja, não tem nada disso, a base vai ser discutida tecnicamente, formada e constituída a partir de especialistas, educadores e acadêmicos, profissionais ligados à educação que possam contribuir para essa missão, assim como filosofia e sociologia, outros conteúdos curriculares, disciplinas como história, geografia, química, física, estarão na base dentro da concepção mínima daquilo que é essencial para o jovem concluir em termos de educação de nível médio no Brasil. E esse foi mais um Educação no Ar. Para saber mais sobre os programas do MEC, acesse o site e as nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho